Música Bem vindos a mais um Chapéu do Pré Especial e no programa de hoje eu quero falar sobre os piores ou as minhas maiores decepções dos filmes de 2018 eu já vim esse é o terceiro vídeo e eu até dividi o anterior porque estava ficando muito grande então vamos falar rápido num vídeo um pouquinho menor, assim espero a princípio o primeiro que eu quero colocar são as franquias a gente tem todo ano e isso já virou carne de vaca falar sobre isso, todo ano a gente tem continuação, todo ano a gente tem ou reboot ou filmes se passando antes dos filmes que fizeram sucesso filmes se passando muito depois retomadas em vários níveis spin-offs e tal esse ano não foi diferente e é muito difícil que algo inédito saia disso ou algo muito bom que se destaque e saia disso e as franquias desse ano de 2018 foram não foram necessariamente ruins eu acho que não são filmes tão os piores filmes do mundo mas eles são filmes decepcionantes decepcionantes a ponto de serem completamente esquecíveis eu acho que essa ânsia arrebatadora por lucro e por explorar excessivamente certas temáticas está prejudicando bastante toda a indústria a indústria do cinema eu acho que entre os os filmes que merecem destaque por serem decepcionantes a gente tem Han Solo Predador e o Venom assisti os três me diverti assistindo esses três filmes mas eles exploram a franquia do qual eles estão inseridas de uma forma tão rasa que daqui a esse ano 2019 ou ano que vem 2020 já ninguém vai lembrar que eles existiram Venom inclusive ele por outro lado ele fez um puta de um sucesso alcançando conseguindo mais dinheiro até que os filmes do Homem-Aranha isso chama bastante atenção mas em questão de roteiro ele é bem bem mais ou menos bem qualquer coisa enfim vamos ver o que esse próximo ano nos prepara e entre as grandes franquias que estão sendo retomadas a gente tem essa essa leva enorme de refilmagens dos filmes da Disney inclusive com Rei Leão que está todo mundo na ânsia de assistir mas poxa Rei Leão Live Action que nem é Live Action é é uma grande enganação outro filme ou agora um filme que eu não gostei que assisti ano passado chama Fahrenheit 451 eu gosto muito de ficção científica ela tem um papel social muito interessante de fazer uma releitura da nossa da nossa sociedade da nossa realidade sob diferentes perspectivas e Fahrenheit ele foi inspirado num livro do Ray Bradbury que foi escrito em 48 lançado até em 53 teve várias adaptações até a versão final em 53 embora tenha sofrido depois com algumas censuras mas basicamente a gente vai acompanhar uma sociedade futurista onde livros são proibidos e são queimados e os bombeiros no caso eles são as principais personagens que ateiam fogo nos livros de repente um dos bombeiros começa a ler em segredo alguns desses livros antes de serem destruídos e traz uma ideias novas na cabeça dessa pessoa ele descobre uma organização rebelde subterrânea que está engajada em proteger os livros e tal é uma ideia bem bacana e infelizmente bem atual também a gente está prestes a chegar num nível onde um certo governo vai pedir para queimar livros e eu acho que isso não vai demorar muito mas sem entrar no mérito da coisa o filme em si ele é considerado uma das distopias da literatura que mais serve de base para outras distopias atuais como influência e tal e o diretor nesse filme específico ele acertou bastante em diminuir as diferenças tecnológicas trazer um pouco mais para a nossa realidade atualizar o texto colocando a televisão como o grande o grande detentor da verdade desse mundo agora talvez seja o whatsapp e não a televisão mas embora tenha uma história interessante uma adaptação interessante atores bons competentes a superficialidade com que tudo isso é tratado os elementos são apenas jogados e se você não prestar atenção eles são um pano de fundo tão de fundo que você nem enxerga ou que ele é tão transparente que ele quase não existe então Fahrenheit 451 foi uma grande decepção além disso ele tem um ritmo demorado as coisas não acontecem ele falha até como um filme de ação que ele se propõe a ser muito muito ruim esse filme e por último para ser bem rapidinho a gente tem A Maldição da Casa Winchester é um filme de terror e quando a gente vai assistir um filme de terror a gente quer emergir na história sentindo medo pela morte dos personagens que eles podem morrer a qualquer momento se sentindo como um dos personagens dentro da história e até transpor esse medo para além do filme A Maldição da Casa Winchester não consegue fazer nenhum deles e nem entregar um enredo razoavelmente assistível o filme é baseado em alguns eventos reais como a herdeira a Sarah Winchester que é a herdeira dos não dos irmãos Winchester da série Supernatural mas dos criadores das armas Winchester que fez proporcionou um dos maiores massacres durante as guerras financiou os massacres das guerras da segunda metade do século XIX nos Estados Unidos ela se sente assombrada por esses fantasmas e resolve com toda a sua riqueza construir e reconstruir a casa dela para confundir os fantasmas daí a gente acompanha o psiquiatra Eric Prince que vai até a casa amaldiçoada para avaliar a sanidade da Sarah para ver se ela tem se ela é sã o suficiente para gerir todo o dinheiro que ela tem e todo o dinheiro da empresa da produtora de armas mas é isso e aí a gente tem um filme com um Photoshop porco sim, um Photoshop e porco muito mal feito nos personagens uma história frusturada da mesma forma que a casa era construída sem planejamento nenhum então a gente tem cenas desconexas que o diretor tenta fazer algum sentido mas não faz sentido algum poderes e personagens que os principalmente os fantasmas ganham e depois perdem simplesmente para justificar o desenvolvimento do roteiro roteirismos forçados atuações preguiçosas é uma somatória enorme de coisas ruins de de problemas que esse filme traz eu acho que o único terror que realmente ele me causou foi pensar de viver em uma casa que está numa reforma eterna e isso realmente é é muito chato mas enfim é um filme ruim fuja do filme fuja da maldição da casa Winchester tem muito filme B que é muito melhor que esse e essa é a lista dos filmes de piores dos piores das minhas maiores decepções do ano de 2018 ainda vou vir com mais um ou dois vídeos sobre os quadrinhos que eu mais gostei do ano de 2018 talvez eu divida por categoria tem bastante coisa que eu leio bastante coisa e tentando fugir sempre dessa das listas que já foram produzidas tentando sugerir outras leituras assim como eu fiz com os filmes e com as séries espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chapéu do presto lá no facebook e comentem aqui vocês gostaram desses filmes o que vocês acham sobre essa minha pequena reflexão sobre as franquias esses filmes que eu falei vocês assistiram ou não assistiram a gente comenta a gente conversa nos comentários também falando dos piores das maiores decepções que vocês tiveram no ano passado e até mais e bons filmes assistam bons filmes falou